E aí galera, beleza? Quem fala é Luguin? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, estamos aqui para jogar aquele minigame desgraçado que eu sempre dou rage, que eu sempre fico puto, que é o Crazy Walls, galera. Vamos jogar aqui Crazy Walls no canal, o minigame é muito da hora, espero que vocês curtam e vamos nessa. Aê, beleza galera? Entrei aqui já em uma partida e vai começar, vamos nessa. Eu não peguei o modo da sorte, eu peguei o modo do azar, o modo normal que não tem nada, porque eu não tenho muita sorte para esse jogo não. Eu sempre me ferro quando eu pego aquele modo que tem Lucky Block ou do tipo, chegam os caras com um machado do Thor, me dando raio. É sempre essa porcaria, então eu peguei o modo normal mesmo. E ó, eu já estou com o kit que eu estou usando, que ganha Golden Apple e poção de regen. Não, na verdade é poção de vida instantânea, que é muito bom. O que tem aqui? Que loucura, eu nunca tinha visto isso. Não tem nada. Não tem boi escondido? Não? Nada. Tá bom. Bom, galera, como vocês sabem, a gente tem que pegar aqui minérios e depois transformá-los em armaduras e espada, coisas do tipo, para a gente poder batalhar. Então eu vou pegar aqui um montão de minério, um montão dessas cordas para poder fazer Arc Flash também. E também vou procurar os baús escondidos. Vou procurar os baús escondidos antes. E aí, aqui acho que já tem um baú escondido. Tem provavelmente. Deixa eu ver. Cadê? Cadê? Aqui. Beleza. Tem um baú escondido aqui. Acho que aqui não tem mais nada. Não tem mais nada para cá. Tem, acho que, para esse lado mais um baú. Ou não? Não tem, não? Esse aqui eu já peguei. É, bom. Vou pegar, então, os minérios. Procurar os baús. E daí eu volto. E a gente vai pegar todas as armaduras. Aí, galera. Beleza. Já peguei todos os recursos. E achei todos os baús. Os cinco baús do mapa. Pela primeira vez da vida eu encontrei. E agora a gente tem um minuto e pouquinho para pegar nossos itens. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar nosso ouro para pegar essas poções. Vou pegar aqui um full iron. Um arco. Um achievement table. Um pouquinho de XP. E aí eu quero pegar poção. Essa poção de regeneration. E uma espada de ferro. E só. Aí eu vou juntar. Vou guardar esse ouro que eu tenho aqui ainda. Que dá para a gente conseguir mais armadura e coisas do tipo. Armadura não. Não é armadura. Mais poção e coisas do tipo. Eu quero mais um nível de XP. Nossa, veio um monte de coisa. Caraca, moleque. Pena que nenhuma boa, né? Mas beleza. Vamos ver se a gente consegue botar aqui. Encantamentos bons aí em nossas armaduras. Pegar mais um pouquinho de XP aqui. Ixi, acabou minha redstone. Não, tá bom então. Vamos equipar aqui assim mesmo. Vamos dropar uns itens aqui para não atrapalhar. Tá ligado? E daí vamos ficar com esse ouro aqui. Essa poção é boa. Vou jogar essa madeira fora. Vou deixar esse ferro ali. Bom, a gente tem poção de regeneration 2. Instant health. E massa dourada. Beleza. A gente não tem uma armadura muito boa. E nem uma espada muito boa. Mas aí eu vou tentar pegar dos caras que eu matar aqui logo de cara. Porque eu já tenho um ouro sobrando. Aí depois eu vou tentar usar esse ouro para pegar a poção de speed. Ou então até a poção de regeneração de novo. Tá, tem um cara ali. Eu vou ver se eu já mato esse cara aqui de cara, galera. Já vamos para cima dele aqui, ó. Ele tá debaixo da terra. Tô vendo o nome dele ali. Beleza. Ele tá embaixo da mina aqui, ó. Vamos ver se já chega aqui por cima do cara, por trás dele. Putz, só que ele subiu. Aqui ele, ó. Beleza. Ele tava se escondendo aqui. Sei lá onde é que ele foi parar. Vamos matar esse carinha aqui. Beleza. Ele tinha espada com sharpness 1, diamante. Então já tamo aí, bão. Ele tinha arco com power também, igual o meu. E caraca, onde que eu tô, maluco? Pera. Tem um cara aqui, ó. Vamos ver se a gente mata ele de boa. Beleza. Conseguimos matar mais um. Vou comer essa massa dourada aqui para regenerar minha vida. E agora... A gente tem um monte de cabeça. Temos duas cabeças. Não sei se tem mais alguém... Ah, tem um cara aqui. Que susto, parça. Beleza. Três cabeças, matamos todo mundo. Meio fácil até. E vamos lá. Um minuto para pegar poções e coisas do tipo, galera. Putz, eu não tenho mais redstone. Eu tenho ouro. Dá para pegar... O quê? Um peitoral de diamante com esse ouro. Bom, vou pegar um peitoral de diamante. Beleza. Vou pegar aqui mais massa dourada. Mais massa dourada. Mais massa dourada. Aí, beleza. Tem um monte de massa dourada. Um peitoral de ouro. Eu queria encantar esse peitoral de ouro. Putz, eu estou sem XP totalmente. Acabou toda a redstone desse mapa. Mas, beleza. Acho que a gente nem vai precisar encantar, não. Qualquer coisa eu vejo se... Mais para frente eu consigo. Mas, eu acho que a gente está bem de boa. Tá. Vai abrir a parede vermelha agora. Daqui a alguns segundos. E vamos partir para tentar matar os últimos caras. Já tem um maluco ali. Vou ficar aqui escondidinho. E ele me viu. Mas, beleza. Em 15 segundos a gente pega esse cara. Beleza, galera. 5 segundos. O cara está ali. Acho que ele correu. Vamos atrás dele ou qualquer coisa. Tem uma massa dourada. Ele dropou uma bota encantada aqui. Eu vou roubar essa bota dele. Que eu não tinha bota boa. Jogar essa espada fora. Olha, estou vendo um cara ali. Nossa, tem um monte de TNT aqui, mano. Que loucura. Os caras querem me explodir. Ali, olha. Tem um cara ali, galera. Errei a flechada nele. Ele vai passar ali. Errei de novo. Ele está comendo maçã. Vou comer uma maçã também. E vamos para cima dele. Putz, eu não tive nem tempo. Queria jogar isso aqui, olha. Beleza. Agora eu vou para cima dele. Estou com regeneration. E maçã dourada. Ah, isso aqui deu merda. Vamos botar aqui. Ele também usou poção. Combamos ele bastante. Ele está fugindo. Está fugindo, né, safado? Não aguenta. Putz, só que ele está com speed. Olha a velocidade desse cara. Ele está indo bem rápido. Acho que a gente vai pegar ele ainda. Vamos nessa. Não vamos parar, não. Olha, ele não está com muita regeneração. Acho que ele está com regeneração só da maçã dourada. Então nem é assim tão forte, sabe? Putz, o cara está correndo. Nossa, o cara é uma bichona mesmo. Tá, tem eu, ele e mais um player aleatório. O problema vai ser se a gente achar esse player no meio do nada. Espera aí, espera aí, espera aí. Beleza, dei mais umas porradas nele. Vamos chegar aqui desse lado. Aí, ele comeu a maçã dourada. Vou matar ele. Boa, galera. Matei esse cara. Ele tinha o que de bom? Ele tinha tudo igual a mim. Agora vamos encontrar esse último player. Vamos matar ele. Vamos ser felizes. Vamos ver se é partidinha. Olha o cara ali, ó. Beleza? O cara já está vindo. Já vou tentar dar umas flechas na cara dele. E bora. Morri. Nooo! Vou morrer. Ah, desgraçado. Vamos tentar matar ele. Bora. Jogar umas flechas assim. Nossa, eu estou muito ferrado. Ele me acertou de novo. Caraca, maluco. Sai fora. Preciso comer uma maçã dourada, galera. Espera aí, espera aí, espera aí. Chegar aqui e comer. Vou virar nele. Não! Perdi, mano. Nossa, estava foda. O cara jogou muito, galera. GG. Bom, galera. Infelizmente, não consegui vencer. Esse jogo sempre me irrita. E eu não vou nem jogar mais. Porque eu estou de mal nesse jogo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu tente jogar de novo. Tente vencer. Mano, eu vou dar uma treinada nesse minigame. Na moral. E aí eu trago para vocês tentando vencer. Beleza? É nóis. Deixa um like nesse vídeo. Tamo junto. Falou! Tente vencer.